Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Andréa Oneda. Professor, gostaria de saber a diferença entre paixão e amor em psicanálise, conselhos que às vezes se confundem nos textos que eu leio. Pergunta uma bastante prática e de importância clínica. De fato, a distinção entre paixão e amor não é muito clara. A gente poderia dizer assim, há certos indícios que tornam a paixão uma forma de amor. Mas o amor ele mesmo pode, então, conter esses indícios, fazer com que esses indícios desapareçam, podem recombinar esses indícios, para além da distinção mais simples, de que a paixão seria uma forma de amor mais intensa, geralmente associada com o início de um relacionamento, e com essa força que a novidade traz para a lógica dos nossos encontros. O desejo humano é extremamente sensível aos primeiros acontecimentos. É a primeira vez que se fala uma coisa, a primeira vez que se sente algo, a primeira vez que se encontra. Isso marca uma espécie de traço inicial que vai, então, ser repetido. E essa repetição, no fundo, que a gente pode chamar de desejo. Esse esforço de retorno. Bom, mas então vamos a esses traços que caracterizam o apaixonamento como um momento perigoso, alienante, ou de alta captação imaginária, mas que ao mesmo tempo dá graça para a vida, faz a vida valer a pena, e é essa aventura que se a gente não passa, algumas vezes, pelo menos, nos torna mais pobres. Então, o apaixonamento, ele se caracteriza pela tomada do outro, pela entrada do outro, numa espécie de lugar pré-programado da minha fantasia. Então, quando eu encontro esse outro, e justamente porque eu não convivi muito, porque eu não sei os detalhes, porque eu não tive aquela proximidade, mas eu tenho uma primeira imagem, eu tenho o primeiro traço. O primeiro traço que entra nas minhas condições para amar alguém, e que ativa aquilo que seria, assim, um condensado dos amores que estavam, assim, em pendência. De tal maneira que eu antecipo coisas naquele que eu estou amando, que, de fato, não estão lá. O apaixonamento é como um óculos, que você veste e começa a ver o mundo diferente, toda a nossa vida se torna mais interessante, mais intensa, porque eu estou vendo coisas, literalmente vendo coisas. O Freud diz que isso, o apaixonamento, implica num rebaixamento cognitivo, implica numa regressão, implica numa espécie de doença artificial, de patologia, porque a pessoa fica cega. Os outros podem dizer assim, mano, você está entrando numa fria, mas não faça isso, a paixão, justamente, tem esse poder de coerção, poder de nos colocar de joelhos, poder de nos fazer sobrepor, então, o ideal de eu a um determinado objeto. Então, a gente pode pensar na paixão amorosa, mas imagine a força que os líderes têm sobre as massas, né? Os líderes populistas, os líderes tirânicos, os líderes fascistas, né? E eles encantam as massas como? Produzindo apoixonamento, produzindo um sentimento de que aquele objeto, que é o próprio líder, ele se confunde com o seu ideal de eu, de tal maneira que ele produz um efeito hipnótico, um efeito de encantamento, que é também o caso do encantamento amoroso. Então, mas quando a gente fala em ser dominado por um líder, entrar para uma seita e perder seu livre-arbítrio, tudo isso a gente diz assim, não é uma coisa legal, mas quando acontece com uma outra pessoa, a gente acha que aquilo é um grande avanço, e em geral é uma coisa que a gente procura, ou procura muito pôr na nossa vida, ou procura muito se defender para que não aconteça, porque a paixão tem igualmente a força de transformar a gente, de fazer a gente se movimentar, de fazer a gente se tornar outra pessoa. O amor é um segundo capítulo da paixão. O amor implica que uma certa demanda, um certo conjunto de demandas, que vão se formando na medida que eu começo a viver com o outro, eu começo a compartilhar, um segundo capítulo em relação a esse primeiro, que é da lógica do encontro. Eu te amo, você me ama, eu me amo através de você, você se ama através de mim. Esse momento de escolha é o momento do apaixonamento. O momento do amor é, uma vez que a gente se ama e dessa forma, o que é que vamos fazer? Vamos conquistar o mundo, vamos viajar, vamos ter filhos, vamos sonhar juntos, vamos trabalhar juntos. O amor é esse deslocamento da paixão para um fim, para um fim e outro, que seja um fim de saber, que seja um fim de produzir, que seja um fim de viver junto. E aí começam então a aparecer uma série de dificuldades, que levam inclusive a várias pessoas a dizer assim, ah, eu não gosto tanto de amar, e eu estou apaixonado pelo amor, pelo processo de me apaixonar, e que toda vez que a paixão vira só amor, eu acho que não vale a pena, eu quero aquele início de novo, eu quero repetir aquilo mais uma vez, e produzindo então esse impasse entre um amor que é sentido assim como pouco, perto da paixão, mas uma paixão que é sentida como muito, perto daquilo que é só amor. Para falar disso, eu poderia remiter você a um trabalho do Freud, muito lindo, que a mim me toca muito, que chama A Gradiva de Jansen, que é uma leitura que ele faz de um romance, escrito pelo Jansen, entre um arqueólogo que imagina que está apaixonado por um afresco romano da antiguidade, e começa a ver coisas, até descobrir que, bom, não vou contar o fim, não vou fazer spoiler, mas é uma história linda, tanto a história do Jansen, quanto a leitura que o Freud faz disso. Para um trabalho mais atual, mais incrementado, sobre essa problemática, eu recomendaria esse texto fresquinho, recém-lançado, é um trabalho de minha amiga Luciana Salum, chamado Fragmentos, sobre como se escreve em uma análise, como se escreve em uma psicanálise, é lançado pela Iluminuras, também do meu amigo Samuel Leon, é um trabalho lindíssimo, uma verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro experimento estético, físico, clínico, literário e científico, foi um trabalho, vamos dizer assim, eu não vou contar também, um spoiler, um trabalho para o qual eu contribuí, e que trata dessa forma, vamos dizer assim, dessa diferença entre a paixão e o amor, no interior de uma análise, é ela falando da sua experiência psicanalítica, um texto lindo, e um texto que é sobre isso, sobre o amor e o apaixonamento. Para mandar perguntas, questões, objeções e comentários, clique aqui no Akeronta Movebo, em algum lugar do nosso canal YouTube, peço vocês que mandem as perguntas pelo canal, e não pelo Face, e não por e-mail, porque assim a produção consegue organizar melhor esse material, é isso gente. E aí E aí Obrigado.